Chegou a hora, meu povo querido do Amazonas. Todas as sextas-feiras, ele incorpora... Já sabem de quem eu estou falando, né? Entra! Entra hoje! O que é isso? Hoje você... Hoje você é quem? Esco Jackson. Como é que é? Como é que é a passagem do Raya? Como é a passagem do Raya? O que é a passagem do Raya? Que presefada é essa, hein? Os fãs escolheram, mano? Os fãs escolheram, mano? Os fãs escolheram na página da TV Crédita. Ele foi fazer a voz aí, ficou com a voz normal. Ou o Fred, ou o Bach. Então você veio hoje de... Esco Jackson. Esco Jackson. Queria aproveitar e mandar um abraço para o costureiro oficial, o Kuka Ravash. Ixi, mano. Que produziu essa peça única. Kuka Ravash. Valeu, um abraço, Kuka Ravash. Kuka. É o Kuka Ravash. Você preparou uma música? Claro. E vai falar... E vai falar de quê? Quando eu era criança, eu não estudava para a prova. E eu acabei reprovando. Quando eu era criança, eu me confiava nos meus conhecimentos de escola. Eu acabei reprovando na aula, porque o professor foi avaliar a gente na apresentação. O professor foi avaliar vocês na apresentação... Tá vivo. Você agredeu? Ué, sou na caixa, agora é contigo. Vai, vai, Escová. Uou! Esco Jackson. Alô, Amazonas. Alô, Amazonas. Alô, Amazonas. Obrigação Se eu não passar de ano A minha família E a minha esposa De casa então Me chama pelo nome Apresenta o trabalho Minas meninas Ninguém vai segurar Do nada a minha voz some Quase que toca o joelho O que eu quero fazer Olha pro lado O que eu vou fazer É bem assim O professor O que eu disse O que eu quero Eu entendi Foi igual ação Que é representação Eu entendi Foi igual ação Que é representação Eu entendi Foi igual ação O professor me ajuda Sei que errei Não adianta me chover Em cima de mim Se tiver certo lugar Tu vai me prejudicar Não pirei Não pirei Não me faça tão trabalho grandão Como que eu vim em classe Eu tô mais ou menos Eu quero ajudar Mas tu quer que eu pire Eu pirei Piro O que eu vou fazer Eu pirei Pirei Professor não faça isso Eu tenho volta Para passar E mais trabalho Vai me rolar Eu pirei Eu pirei Eu pirei Eu pirei Eu pirei Esse que é o Jackson Eu acho que ela voltou Normal Esse que é o Jackson Ah, tá Faça o Mualker aí Faça Mualker Mualker Que a diretora Falou que você não fez Ó, ó, ó Fez aí, ó De novo De novo De novo Mualker Olha aí, ó Fez, ó Coitado do seu joelho, hein E como é aquele negócio Que você fez, ó Que você fez assim Como é que eu faço aí Rapaz, aí, ó Desde domingo ensaiando Desde domingo Esco Jackson A gritar no ouvido satanás Se chama passagem de bloco Igual o Michael Jackson Falcamos Já, já Uuuuuh Tchau, tchau.